A demissão de Paulo Beyer no Criciúma de 2021 voltou a ser polêmica nesta semana, com troca de versões entre o treinador, hoje treinador no Figueirense, e o então presidente do Tigre, Anselmo Freitas. Paulo Beyer em entrevista à CBN Floripa Foto, Ronaldo Fontana Barrage. Beyer participou do debate diário, da rádio CBN Floripa, na quinta-feira e a declaração dele sobre a demissão do Tigre naquele ano repercutiu bastante no sul do estado. Perguntado sobre o que havia acontecido naquela época, ele disse que nunca entendeu a demissão e que esperava que seu trabalho tivesse sido mais valorizado. Quando eu assumo o Criciúma só tinha 13 jogadores pra fazer uma pré-temporada. Tu classifica o Criciúma sempre entre os quatro. Eu não entendi até hoje o motivo, da demissão. No programa desta sexta-feira, dada a repercussão em Criciúma, o ex-presidente do Tigre pediu para dar a sua versão para os fatos. Anselmo Freitas explicou e respondeu Beyer. Na verdade, nós perdemos pro Paraná de 2x1 e teríamos que ter tirado o Paulo naquele momento. Então iríamos iniciar o quadrangular e empatamos com o Paissando. Reunidos decidimos mudar porque entendemos que corremos o risco de não subir. Freitas ainda fez questão de revelar que Beyer recebeu parte da premiação do acesso do Criciúma da série C para a série B naquele ano. Eu chamei ele no meu escritório e falei Paulo, se nós conseguirmos subir, tu tem muito mérito nisso e tu vai ganhar metade da premiação que tu teria direito e foi isso que foi feito. O Paulo não entendeu até hoje, quem sai realmente, às vezes, não entende. Veja também. Enfim.